Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Hoje eu vou falar de continuação de tendência. Aquilo, né, cara, é muita coisa. A gente tá aqui construindo uma etapa, construindo o operacional de vocês. E hoje eu vou ajudar vocês a entenderem um pouco sobre continuação de tendência. Muita gente tem confusão. Aquilo que eu sempre falo, olhou pro gráfico, ai, mercado já subiu demais, mercado já caiu demais. E em alguns vídeos anteriores eu falei de reversão de tendência nos vídeos anteriores. E nesse vídeo eu vou falar de continuação de tendência. Nem sempre o mercado vai ali onde você acredita que ele vai. Então é muito bom você estar preparado pra todas as situações. E é isso que eu vou abordar nesse vídeo. Beleza? Eu vou usar um exemplo aqui, eu tô com o Xiaomi SD. É o mesmo, cara, eu vou usar o gráfico Xiaomi SD aqui como referência, tá? Porque é um estudo que eu já faço muito e já serve também pra vocês aí como estudo também. Agora a gente teve essa semana no dia 12 de janeiro. E essa dúvida é interessante porque muita... É difícil eu ler comentário no Instagram. Mas já aproveita e me segue no Instagram. Arruba, Marcelo, Pegreira, FG também. Eu posto muita coisa no Instagram sobre o mercado que tá rolando no dia. E essa semana o que mais pintou ali, eu não leio, tá? Eu, assim, eu não respondo. Vocês querem mandar mensagem no Instagram? Porque muita gente me manda... Pede dinheiro pra mim. Muita gente me pede dinheiro, então eu acabo não respondendo. Muita gente aqui, não tem condição não. Mas quando eu leio, eu dou... Quando curtir, é eu que... É eu mesmo. Então, quando eu leio, eu vou lá e curto. Só não respondo. Mas eu dou o curtidinho lá. Foi eu que li. É eu que li. E, assim, uma coisa que chegou muito pra mim, assim, essa semana, é que no domingo, eu falei assim pra galera, pô, galera, você fica atento. Eu fiz uma história falando assim, pô, fica atento que o mercado vai lá em 1818 pra 1820, hein? Fica ligado, né? Eu poderia escrever um livro sobre isso, porque é muita informação ali se eu for entrar nesse mérito agora. Mas eu expliquei detalhadamente lá no Instagram o porquê que o mercado iria no 1818, né? E qual era o gatilho dessa entrada no 1818. Resumidamente, aqui, compartilhando a minha tela com vocês agora, a gente abriu a semana, fazendo um resumão aqui, a gente abriu a semana em cima da região de 50% aqui, tá vendo? Aqui em cima. Então, automaticamente, o que eu espero lá no gráfico menor, que é o meu gráfico de execução. Lá no gráfico menor, eu espero isso aqui, ó. Ele voltar o padrãozinho de canal de referência e zona neutra pra cima, entendeu? E é isso que aconteceu lá e a gente conseguiu pegar esse movimento aqui. Aí começa a gerar uma grande dúvida. Beleza, Marcelão, foi uma grande vela. A semana já tá rolando. A semana já tá indo. A tendência tá linda. E aí, o que que começa? A gente tem várias situações aí. O cara que já surfou. Não, o cara que já aproveitou aí, já surfou. Na minha opinião, ele já tem que zerar a mão, já tem que sair fora, já tem que parar. Já tem que tirar a mão dele. Eu busco uma ordem na semana. Sem dilote no ouro, pra quem me segue desde o ano passado, sabe? Batia, pô, tá batendo várias ordens. E na primeira, quando eu bati a minha merda na primeira, eu já parava, entendeu? Eu tava em swapzinho, fazia uma outra e tal. Mas, quando eu bati a primeira hora, eu já parava. Então, o cara que bateu aqui, já no domingo, já analisou e pegou a boa, porque a boa da semana veio lá de baixo. Olha a tendência. Porra, a boa da semana, tá tirando, né? Ela veio lá da casa do caralho, como vocês tão vendo aqui. Aí, você olha pro gráfico e fala assim. Pô, já subiu pra caramba. No mercado, já subiu muito. Será que essa tendência de alta do M15 tá chegando ao fim? Olha a tendência de alta no M15. A tendência de alta tá chegando. Olha o quanto que já subiu. E aí, vai pintar aquela. Será que essa tendência tá chegando no final? Como é que eu posso entender se eu posso ainda comprar? Como é que eu posso entender se tá chegando no fim ou não? Primeira coisa, gerenciamento de tempo. É muito importante gerenciar o tempo. Você abriu no domingo, já bateu a meta? Não tem nem que tá pensando em abrir outro agora. Hoje é quarta-feira. Você vai abrir uma ordem de hoje pra amanhã. Se você não tem a preocupação de fechar até na sexta. Eu não abro ordem na sexta. Porque eu gosto de chegar no domingo zerado, entendeu? Eu gosto de chegar no domingo sem ordem. Pra eu pensar, entender o que tá rolando. E tentar me posicionar ali pra semana. Então, geralmente, eu não abriria uma ordem na quarta-feira, pra quinta. Não é muito meu padrão, entendeu? Se eu tomar um stop domingo pra segunda, eu consigo abrir uma ordem na terça e tal. Mas uma quarta pra quinta ali, eu. Eu. Não sou de abrir ordem. Mas eu costumo dizer que até uma quinta-feira ali, dependendo, você consegue operar, entendeu? Depois de meio-dia, esquece. Porque a minha preocupação não é abrir e fechar meu... É a posição. E eu não quero virar a semana posicionada. Aí vai... Eu tenho que responder essa pergunta, né? Porque vai rolar no comentário. Marcelão, você tem medo de virar a semana posicionada por causa dos gaps que vai abrir na abertura? Não. Primeiro que fora, dificilmente vai abrir um gap alto ali na abertura. Um gapzinho ou outro pode acontecer. Mas eu não gosto de ficar posicionado porque eu gosto de pegar o domingo limpo, mano. Eu gosto de chegar no domingo e entender assim, porra, que região que ele fechou na sexta-feira? Ele fechou abaixo de uma região de 50, ele fechou abaixo de uma região de 100, ou ele fechou acima ali de 18, 20. Eu gosto de ter essa informação na sexta pra gatilhar a minha posição pra próxima semana. Então a minha preocupação, muitas vezes, não é abrir e fechar no mesmo dia. Mas, entre aspas, eu tenho uma preocupação de abrir e fechar na semana. Eu tenho essa preocupação. De abrir e fechar primeiro na semana, eu tenho. Aí vou ter que responder outra dúvida. Não, mas se acontecer de você abrir uma ordem e chegar na sexta-feira e ela não fechar. Dentro do meu gerenciamento de tempo, isso é muito difícil acontecer. Porque eu já vou estar ligado no domingo. E vou estar naquela expectativa de ir tirando a mão ali já de quarta, quinta e tal. Então, possivelmente, é muito difícil acontecer isso comigo. Deu, porra, virar o final de semana posicionado. Você é muito, cara, o mercado tem que estar uma merda. Você entrar numa ordem no domingo pra segunda, ou até numa terça, você virar o final de semana posicionado, entendeu? Ele tem que ter ficado ali extremamente lateralizado. Então, porque fica tranquilo. Ou vai bater no tempo ou vai pegar na sexta-feira. Alguma coisa vai acontecer na sexta-feira. Fica tranquilo. Mas, por exemplo, eu vendo ali o 18-20, levando em consideração o gerenciamento de tempo, que é muito importante alertar a vocês. Vamos imaginar aqui que tá no domingo, que tá uma segunda, e eu tô vendo ali perder o 18-20, como aconteceu agora. Então, começou a pintar a dúvida, porque muitas pessoas estavam aguardando o 18-18, né? Que era exatamente os 50% da velona, tá vendo? Então, muita gente ali aguardando ali o 18-18 pra cima. Só que você olha pra essa velona, você fala, hum, a velona já tá muito grande. Lá no M15, a gente já tem uma tendência, né? E aí, será que essa tendência chegou ao fim? Será que ela vai chegar ao fim agora? Onde que ela pode fazer um pullbackzinho aqui, continuar essa tendência? Como é que eu faço? Como é que eu olho pro gráfico e entendo isso? Presta atenção. Joga no semanal aqui. Olha aqui no semanal, né, gente? Tá com aquela velona. No semanal, a gente consegue entender que ele já rompeu, tá vendo? Tá fechando ali, ó. Aqui, ó. Olha aqui no semanal, que ele já tá fechando aqui, tá vendo? Ó, ele já tá fechando a essa velona aqui, ó. Ele meio que já tá fechando, né? Acima da região. Tá vendo? Ok. Quando ele rompe essa região, isso eu falei no vídeo anterior, a minha próxima referência, então se um cara perguntar, Marcelão, pra onde tá caminhando agora, né, o nosso Shao SDA? Olha, essa semana ele tem uma grande possibilidade de fechar aqui em cima. Mas daqui a pouco eu explico o porquê. Possivelmente agora ele tá caminhando pra cá, gente. Ele tá caminhando pra cá. Ele tá caminhando exatamente pra região de 18,49. Eu sei que parece loucura quando o mercado tá rompendo ali 18,18, um cara olha pra falar pra você assim, pô, ele vale 18,49. A primeira coisa que eu pergunto, pô, o cara é louco, como é que ele sabe que vale 18,49? A gente trabalha com probabilidade. Entendeu? Então dentro do ciclo de tendência, a gente entende, pô, se o mercado romper o 18,20, a probabilidade é 50% da próxima expansão. E a probabilidade é, se ele manter acima de 50%, é os próximos 50%. E assim vai. Então aqui, quando ele rompeu 18,20, e ele continua tendência, enquanto ele não voltar pra baixo de 18,20 aqui, eu não posso acreditar que essa tendência tá chegando ao fim. Entendeu? Eu só posso acreditar que essa tendência tá chegando ao fim, primeiro fator, se o mercado romper dois níveis aqui, tá? Então eu tenho uma tendência aqui no gráfico M15, que é o gráfico de execução, né? Você tem uma tendência de alta aqui, se por algum motivo, o mercado aqui perder dois níveis. A segunda informação muito forte, é se ele perde 18,20 pra baixo, que aqui é um puta gatilho de entrada. Perdeu dois níveis aqui, plá, 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 não faria essa venda, esperaria ele chegar nessa região aqui, projeto canal pra baixo, se rompeu junto aqui, filé, venda linda, filézona, tá vendo? Aqui eu teria um padrão de venda bacana, tá? Porém, a gente tem que trabalhar aqui, ele pode buscar lá em cima. Então, eu medindo o canal lá de cima, e projetando pra cá agora, vale lembrar que esse canalzinho aqui, né, gente? Pra quem já me segue há muito tempo, já tá ligado nisso aqui, né? Mas pra quem é iniciante, tem que ficar desenhando. Esse canal aqui, ó, esse canal, tá vendo esse canal aqui, ó? Esse canal nada mais é do que esse canal do semanal, tá? Aquela velona vermelha, é isso, tá bom? Quando você olhar pra esse canal, é isso que eu tô dizendo, é isso, tá? Então, aqui a gente tem a expansão, tá vendo? Teoricamente, ele tá buscando esse 50, 18,41, é isso que a gente acredita. Então, olha no M15. Onde que ele tá buscando? 18,41 aqui. Então, possivelmente, o 50 dos 50, é onde ele vai parar. Então, ele tem força pra vir aqui ainda, ó. Tá vendo, ó? Então, quando eu olho pro gráfico, eu vejo uma tendência muito forte, como essa, eu não preciso ter medo de compra. Ai, será que já subiu muito? Será que... Será que já subiu demais, Marcelão? Eu não preciso ter medo dessa compra, porque o gráfico maior, ele tá me mostrando que a gente tem espaço, entendeu? Ele tá mostrando aqui que eu posso, sim, chegar até 18,44, que eu posso chegar até 18,49. Entende? É isso que ele tá me mostrando. Então, por exemplo, se eu tô ali no... dentro do meu gerenciamento de tempo, se eu ainda tô no time operacional, no tempo de operação ainda, tá dentro dos meus dias que eu... possivelmente eu vou buscar essas operações, eu não vejo problema nenhum em marcar o canal e continuar trabalhando com essa continuação de tendência. Ao invés de eu olhar pro gráfico, e falar, hum... Só visualmente. O cara vem cá, ele olha pro gráfico, visual, ele nem tira o zoom, filha da puta. Ele só abre e olha assim, ai... Subiu demais. Eu vou esperar vender. O mercado só vai disparando. O mercado faz algumas retraçãozinhas, né? Ele faz aqui alguns movimentos de retração e continua subindo. Só que quando você entende o que é um canal de referência com a zona neutra, você consegue entender aonde ele vai corrigir, aonde ele vai continuar a tendência, saca? Então aqui, olhando pra isso e mapeando, sempre maior pra menor. Tá? Lembrando que assim, pode ser mensal pra semanal, você pode o que você quiser, pode ser manal pra diário, pode ser semanal pra M15, pode, mas eu não quero operar mensal pra H1, pode, quero operar diário pra M15, pode, quero operar H4 pra M15, pode, mas você não tá falando do M5 e do M1, porque eu já acho doideira. Mas pode. Aliás, existe alguma estratégia de trava em M1 e M5, que eu posso fazer algumas travas ali, mas cara, você pode operar do maior pro menor à vontade, entendeu? Então o Grafman, ele te ajuda a entender isso, então ele pode buscar outra região, como ele pode buscar 18,76. Então, olha só a M15. Tá lá. Então, Marcelão, como que eu vou entender que ele pode ir lá no 18, aqui, 32, no semanal então? Porque essa é a marcação de semanal. Se ele perder aqui, estabilizar, ele tá buscando lá. Perdeu aqui, estabilizou, tá buscando lá. Tá chegando próximo da região aqui, uma região de 50, aí volta lá naquele vídeo que eu fiz falando de reversão. Aqui é um ponto que o mercado pode reverter e voltar. Como ele pode ter rompido aqui, bateu 2 e voltar pra baixo de novo de 18,20. Se ele fechar agora abaixo do 18,20, agora uma curiosidade, né, que o Marcelão também é cultura. Se ele fechar abaixo de 18,20 até na sexta, isso já serve como gatilho pra semana que vem. Por isso que eu não gosto de ficar virado. Por quê? A gente tá na quarta-feira, a gente tem mais dois dias operacionais. quinta e uma sexta-feira e até meio-dia, mais ou menos, né? Eu tenho que prestar atenção em dois gatilhos aqui. Possivelmente, se o mercado fechar abaixo de 18,20 até sexta, até sexta-feira, se ele fechar abaixo de 18,20, isso significa que eu tô caminhando pra semana que vem buscar 50% do canal menor ou até mesmo 100%, quem sabe, se não for uma tendência muito forte, entendeu? Ele se mantendo aqui acima, olha que interessante, aonde que pode ser o fechamento da semana, Marcelão? Aonde que pode ser o fechamento da semana? Eu vou mostrar pra vocês aonde que a semana pode fechar. Olha que louco. Vem aqui no semanal, dá uma olhada pra isso aqui, ó. Ó. Aí, Marcelão, aonde que a semana pode fechar? Primeiro, a possibilidade da semana fechar é muito forte nessa região de 50, tá? Porque a gente tem dois dias operacionais, aí tem muito espaço pra comer cada andar, né? E a semana pode fechar. Lembrando que hoje é 12 de janeiro, quando esse vídeo for pro ar, esse movimento já passou. Vocês podem conferir que eu tenho certeza que vai lá, tá? Não tenha dúvida. Mas isso aqui é mais educacional, pra vocês pegarem um pouco da vida, ou a gente trocar essa ideia aqui mesmo pra gerar esse conteúdo aqui extremamente técnico. Aí o cara fala, mas você não é louco, mano. Que a semana vai fechar em 18 vídeos. O cara é maluco, pro cara é perturbado. Que a semana vai fechar em 18,48. Por quê? Se você olhar a velona da semana, já é uma puta vela verde. Olha o tamanho dessa vela. Pra essa vela fechar aqui em 18,48, tem que ser uma puta de uma vela verde forte, né? Só que se você olhar, o mercado ele já te gatilhou essa vela. As velas anteriores, gente, principalmente as velas grandes, elas são sinais, entendeu? Não é à toa que eu tô usando essa grandona aqui, ó, desde junho do ano passado, entendeu? Então ela serve como sinais de movimentação. Se você pegar exatamente da abertura dessa semana, aonde que foi a abertura dessa semana? Rapaziada iniciante, a abertura da semana tá aqui, ó. Aqui foi a abertura da semana, tá vendo? Se você pegar uma expansão entre a abertura da semana e o mercado já fechando acima de 18,20, que é uma resistência muito importante, se você tem dúvida que ele pode buscar 18,48, que é essa região aqui, ó. Essa expansão aqui entre a abertura da semana e essa linha que é a próxima probabilidade, é exatamente essa vela aqui de gatilho, Tá vendo essa velona vermelha aqui? Olha aqui, ó. Pega ela, ó. Mede ela. Mede o corpo dela. Tá vendo o corpo dela aqui, ó? Tá vendo o corpo dela? Olha o corpo dela, ó. Tá vendo o corpo dessa vela? Agora coloca aqui, ó. Lá em cima, ó. Na abertura. Olha lá. Da semana. Aqui, ó. A abertura da semana. Olha onde ela foi. Lá no 50%, ó. Certinho, ó. Milimetricamente calculado, tá vendo, ó. Ó. Certinho no 50, ó. Milimetricamente. Então, isso é um gatilho que o mercado, sim, pra quem tem ido, vai. Será que vai a savelona? Será que vai acontecer a savela verde? Será que, pô, é, o mercado já subiu demais? Será que vai lá? Ora, o mercado tá te mostrando aqui que algumas semanas anteriores, ele fez esse mesmo nível de movimentação e não se espante se ele sexta-feira fechar ali, entendeu? Óbvio que hoje é quarta, né? Mas, possivelmente, é uma grande probabilidade de fechamento. E se o mercado não fechar em 18,48, possivelmente, o que aconteceu aqui? É porque ele teve força pra romper dois níveis aqui embaixo. Teve força pra voltar abaixo do 18,20, que é o 50% da vela do semanal. e aí, semana que vem, ele volta pra aquela tirissa, tirissa não, né? Porque é um canal bacana e deu pra ganhar muito dinheiro ali. De ficar de novo 18,18, 17,62 ali embaixo, ali 17,92, mas não é aquela região. Entendeu? É isso que ele tá buscando, que é isso aqui, ó. Então, pra ele voltar lá pra baixo, cara, ele tem que ficar abaixo de 18,20, entendeu? Então, é isso que a gente tem que esperar na semana. Esse gatilho de continuação, essa visão pra continuação, ele me ajuda a entender onde que ele tá indo, onde que ele tá buscando, onde que ele... Ah, será que a tendência foi demais? Será que não foi? Mas eu não tenho outros exemplos. Muitos outros exemplos. Muitos outros exemplos. Muitos outros. Isso aqui é só um deles. Como eu falei, cada assunto que a gente abordar aqui, que eu entrar, eu tenho que ficar horas ali e tal. E o meu objetivo aqui é passar pra vocês essa visão, pra que vocês, na próxima que vocês olharem pro gráfico, é você que vai apertar o botão, entendeu? Então, eu tenho certeza que quando você começar a encaixar isso, começar a olhar pra isso, você vai entender como o jogo funciona. Infelizmente, hoje no Brasil é isso, né, cara? É muita gente, é muito cacimba, pouco índio. Muita gente gerando conteúdo de método sem muita experiência, sem experiência de real time. Como é que eu descobri isso? Como é que eu cheguei nessa informação? Como é que eu chego nessa visão? Praticando. A visão de quem pratica é completamente diferente da visão do cara que não pratica. O cara que não pratica, ele leu num livro, né? Tem aluno que compra meu curso, que compra o método 5Mate, ele assiste, o cara é tão preguiçoso que ele assiste duas aulas, aí ele já vai pro YouTube fazer vídeo, ele vai pro YouTube e ele gera conteúdo, ele vai querer vender curso. O cara não teve nem a capacidade de assistir o curso inteiro, ele já se acha capaz de ir pro YouTube fazer lives, de ir pro YouTube falar de 5Mate, entendeu? Ou ensinar 5Mate, ele assistiu duas aulas mesmo. Então, é esse nível de conteúdo que a gente tem hoje. A gente só consegue chegar nesse tipo de informação praticando, entendeu? Então, o que você pode fazer aqui? Pegar a informação, começar a olhar pro gráfico, praticar, montar ele, fazer o seu próprio quebra-cabeça ali. É esse que vai fazer você trade. Copiar, fazer linhazinha, vou traçar uma linha aqui, comprou, rompeu ali, eu vende, não quer pensar muito, não vai desenvolver, não vai chegar a lugar nenhum, só vai circular, circular e vai morder o próprio rabo, entendeu? Esse exemplo serve pra várias outras situações. Se você perceber, o padrão muda, vai ter um topinho a mais ali, um fundo a mais, mas a dinâmica operação lá, depois que você encaixa, ela é a mesma. Valeu? Fica a dica pra você, já aproveita aí, né cara, já aproveitando que conteúdo mais técnico do que qualquer curso, aliás, pode comprar qualquer curso agora que vocês quiserem, eu duvido que vai ter essa informação aqui do jeito esclinchada, desse jeito extremamente completo, não vai ter, nem pagando, eu poderia te cobrar 50 mil reais uma informação como essa. A única coisa que você tem que fazer agora é se inscrever na m***a desse canal, compartilhar o vídeo, comentar aqui embaixo quanto vocês amam, Marcelão, e é isso, né, tem que acabar uma informação pesada, informação dessa aqui, então, no mínimo aí, se inscreve. Valeu? Até o próximo vídeo aí. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho